Clínica Igo, de novo endereço aqui na Avenida dos Estados Número 300, uma infraestrutura incrível para você que quer voltar a sorrir, para você que quer melhorar a sua estima e o melhor de tudo, você pode fazer o seu tratamento dentário aqui na Igo. E a gente vai bater um papo com o Dr. Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Instituto. Vamos lá? Dr., parabéns pelo empreendimento e fala qual a ideia do Instituto. Nossa ideia, Mário, é simplesmente fazer com que toda pessoa que precisa de um tratamento igual o protocolo, implante, consiga fazer, mas consiga fazer com o nível que é o que a gente vê lá fora, o nível internacional. É isso que a gente consegue fazer para os pacientes. E é para todo mundo. Para todo mundo. Aproveita, vem aqui, Avenida dos Estados Número 300. Corra, agente o seu horário e vem para a Igo.